Fala aí, galera! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, é o seguinte, mano, estamos aqui num chalé. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, mano, depois vocês assistem, depois vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, assiste. A gente veio viajar, mano. A gente tá aqui em São Bençapcaí, ficamos aqui num chalézinho, a gente alugou esse final de semana pra gente poder ficar. E, mano, lugarzinho muito legal, velho. Agora a gente vai pegar um pouco de estrada, que a gente vai almoçar num restaurante lá na Pedra do Baú, que é uma pedra gigante que tem aqui em São Bençapcaí. Eu acho que daqui não dá pra ver, galera. Daqui não dá pra ver, ó. Tem bastante montanha e tal, porque fica pra lá, entendeu? E a gente vai pegar uma estrada aqui agora. Mano, pensa numa serra muito curtinha, velho. Só cabe um carro. Mano, muito sinistro, velho. Muito sinistro. Vocês vão curtir demais. Então a gente vai pegar a estrada aqui agora. Vou mostrar pra vocês. A gente vai chegar lá nesse restaurante que fica numa pedra. Uma pedra gigante, uma montanha, tá ligado? E é a primeira vez que a gente vai lá nesse restaurante. A gente já veio aqui algumas vezes e tal, mas nesse restaurante vai ser a primeira vez. E a gente vai pegar a estrada e vou mostrar pra vocês. A gente vai dar o rolezão pra lá, entendeu? Então ficamos aqui nesse chalézinho, galera. Lugarzinho muito legal. Vou mostrar um pouco aqui do chalé pra vocês, mano. É bonitinho, velho. Ó. Tem uma cozinha completa, né? Lareira. Uma cozinha completa. Tem churrasqueira, quem quiser fazer um churrasco e tal. Muito legal. Aqui tem um quarto, ó. Tem um quarto aqui embaixo. Um banheiro. Vou subir lá no quarto lá em cima pra mostrar pra vocês. Aqui é tipo um pé direito alto, né? Tem aqui, ó. A sala fica aqui embaixo. E aqui é o quarto. Master, né? Olha que da hora. Tem uma banheira aqui muito boa. De hidromassagem. Muito show essa banheira. E aqui tem uma vista, né? Pra fora também. Mano, é muito gostoso esse chalézinho aqui, velho. A gente tá curtindo demais. Só que hoje é o último dia. A gente vai indo embora agora, né? Primeiro a gente vai lá almoçar nesse restaurante. E depois a gente vai embora. Eu já parei o SI lá embaixo. Porque hoje a gente foi lá pra cidade. Pra poder tomar café, né? Então eu já deixei o SI lá na porteira lá embaixo, né? Mas aqui tem um lugarzinho pra você parar o carro e tal. Tem, né? Tipo, um estacionamento aqui. Ó, tem um balanço ali embaixo. Ali dá pra você fazer uma fogueira, ó. Bem aqui, ó. Quem quiser fazer uma fogueira à noite, mano. É muito massa, velho. Dá pra sentar aqui, ó. Fazer uma fogueirinha. Então bora lá, galera. Vamos pegar essa estradinha, mano. É uma serrinha muito louca, velho. Perigosa, mas é muito louca. Porque, meu, só cabe um carro. E é assim, tá ligado? Mas é da hora, mano. Vocês vão curtir o rolê. E a gente vai gravar até chegar lá na Pedra do Baú, né? Que é o restaurante que eu falei pra vocês. Eu não sei como é que eu caminho lá. Não sei se é estrada de terra. Eu não sei se é asfalto. Se a estrada é boa, se a estrada é ruim. Eu não sei, mano. A gente vai descobrir agora. E bora lá, mano. Bora lá, galera. Vamos conhecer esse restaurante na Pedra do Baú. Estradinha aqui, galera. Opa. Estradinha aqui só pega... Só pega o quê? Só cabe um carro. A hora que a gente foi tomar café, veio um carro de frente. E quem disse que passava? Aqui ainda tá mais largo um pouco, ó. Mas tem uns locais que, meu amigo, o negócio não dá. Tipo, não cabe, entendeu? Mano, se é um carro grande pra uma SUV assim, é... Cara, eu não sei o que faz, viu? Infelizmente. Mas é gostoso, mano. Estradinha aqui é. Isso. Eu não tenho visão nenhuma, ó. Depois a gente vai começar a descer uma serra. Desse jeito aqui, ó. Tem que andar meio esperto, mano. Porque não tem visão, tá ligado? Dos carros. A hora que você vai ver, já tá em cima. Ó, um ganso. Bicho é bravo, hein? É, vamos ver. Ô, tio. Ai, que bonito. Mas desce lá pra você ver se ele não corre atrás. Lembra aquela vez que aquele ganso corre atrás de mim lá naquele... Naquele parque lá? É isso, bicho é bravo. É isso, bicho é bravo. Pô, mas é bonito aqui, hein? Ó. Estradinha top. Se fosse só uma, tipo, uma via que somente ia, se não precisava, tipo, ir e voltar, os carros, seria legal. Mas tem que ficar esperto, porque... É duas faixas. Mas, na verdade, só cabe um carro. Ai, tem que enfiar meio do mato, assim, ó. Pra poder... Igual aconteceu na hora que nem tava indo tomar café. O cara teve que enfiar o carro dentro do meio do mato e eu vim pra cá, assim, ó. Encostei também no mato. Ó. Coitado do carro que passou ali. O foco está limpinho, hein? Nem a placa não dá pra ver. Duvido que você fala que placa aqui é aquela ali. Não dá pra ver nenhuma letra. Guarda pra mim esse óculos. Não dá pra ver nenhuma letra. Passar no radar, nem o radar pega. Não dá pra ver nenhuma letra. Uma boa tática. É uma boa tática. Eu faço, ué, não tem culpa, o carro tá sujo. Não é mesmo? Uhum. Não tem culpa, o carro tá sujo. Loucura, né? Ai, ai. Dá um friozinho na barriga, não dá? Nossa. Quando não tem visão, aí não dá, entendeu? Mano, toma cuidado, porque aqui tem uma... É. Mano, voltinhas? Isso aqui tem uma curva de praia. Ó. Olha aqui. Uma curva de praia. Serra de praia. Aqui a gente tá atravessando uma montanha, né? Aqui a gente tá atravessando uma montanha. Na verdade, que era uma montanha, que eles fizeram uma... Um caminho. Um caminho. Por isso que é cheio de curva. Porque se fizesse numa linha reta, ia ser assim, entendeu? Aí como faz curva, aí dá pra ir cortando assim, ó. Na verdade, toda serra é uma montanha, né? Sim. Ó, aqui também. Aqui lembra muito a praia. Ó, que perigoso, ó. Fica devagar. Testei pra ver se com a volta no volante, sem tirar a mão do volante, se daria pra fazer essa curva. Não dá. Tem que tirar a mão do volante, fazer mais uma volta. Tipo assim, sabe? Com as duas mãos no volante, virar sem tirar a mão, assim, ó. Não dá. Você chega no limite, você tem que dar mais uma volta um pouco. Igual aqui, ó. Aqui dá, ó. Quer ver? Aqui dá, ó. Vamos rampar? Não. Ai! Tá de boa, aí? Não. Não, não dá pra aqui. Mano, eu nem tô acelerando, velho. Porque não tem como mesmo, rapaziada, acelerar aqui, entendeu? Só cabe um carro, mano. Se você acelerar e vir um carro de frente, já era. E pra chegar na pedra lá do baú, deve ter uma serra lascada também. Deve ser do mesmo jeito. O pior. Lá, ó. É que assim, o restaurante não fica lá em cima na pedra, entendeu? É lá embaixo. Pra você chegar na pedra, tem uma trilha, não sei quantas horas de trilha, entendeu? É. De mata adentro. Aí você faz uma trilha, depois você chega na pedra. Ó, um caminhão aqui, ó. Ah, de certo, é daqui. Aqui, né? Porque aqui é mais largo, ó. Aqui dá o caminhão passar. Carga-viva. É boi? É. Valeu! Tá bom. Pra gente boa, hein? Tá. Cuidado. Ai, que curvão. Tá nem cantando pneu. Não precisa. Se eu, se não tá cantando pneu é porque eu tô devagar. Segundo os especialistas. Pra cá, né? Aham. Agora aqui, vamos ver como é que vai ser a estradinha. Tá marcando oito minutos, então não é tão longe. É, mas oito minutos de serra acaba ficando longe. Se você, né? É assim, a pedra fica lá em cima. Aqui a gente nunca veio, né, pra esse lado aqui? Não. Mas aqui é mais largo a pista, né? Vai entrar por aqui, em algum lugar. Nossa, é verdade. Ali. Ali? É. É. É uma baita de uma serra. Uma serra, né? Nossa. Senhor. É uma baita de uma serra, ó. O pontezinho. Tomara que o... Que não seja uma estrada ruim, assim, ao ponto de... Ah, não vai ser ruim, não. Não é ruim. Não sei onde será de terra, né? Eu acho que não, só que eu acho que é bem assim. Foi errado, né? Ah, é pouco tempo, amor. Ah, já deu seis minutos. Então. Deve ser só esse morro aqui. É. A gente tem que vir em qualquer dia, pra poder escalar. Escalar, não. Fazer a trilha lá. E chegar até na pedra. Porque escalar, rapaziada, eu não sei se tá podendo. Porque aconteceu uns B.O. nessa pedra aí. E eles meio que interditaram, entendeu? Pra poder fazer a escalada. Eu acho que só pode em uma. A menor, é. Tem duas pedras. Uma maior, que é a pedra do baú. E uma menor, que fica do lado. E a maior, tipo... Eu acho que interditaram pra escalar, entendeu? Ó, esse aqui foi um carro 1.0. Lotado de gente. Não sobe, velho. Lotado de mala. Gente. Não sobe. Só subir embalado. Olha, né? Tá chegando lá na pedra, hein? Nossa. Ele tá bem perto. Bem próximo, né? Onde que tá escrito aqui, pedra do baú restaurante, pedra do baú. Opa, beleza? Boa tarde. Vocês vieram pra almoçar? Sim. Tá com uns 40, 50 minutinhos de filhos. Espera, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Quantas pessoas? Duas. Beleza? Tá lá, entra do lado daquele carro vermelho lá. Preto pra dizer. Tá. Bom, galera. Já chegamos aqui no restaurante. Paramos o SI aqui, ó. Banda, que lugarzinho gostoso, hein? Ó. Tem um laguinho aqui pra... Pra pescar. Vamos ver o que tem aqui, peraí. Piscina, água natural, pedra do baú, a trilha. Tem que subir aqui, ó. Pra ir na trilha, na pedra do baú. Tem chalé. Muito legal, velho. E o restaurante é ali, ó. Vamos lá, mostrar pra vocês. Vou gravar um pouquinho pra vocês verem aqui. Como é que é a vista. Da hora, hein? Bem turístico aqui. Ó, tem um chalé lá em cima. O chalé lá em cima da hora, né? Nossa. E alto pra caramba aqui, velho, ó. Muito alto, mano. Opa, boa tarde, beleza? A gente veio dar o nome aqui. Duas pessoas. Ah, tá. Liga aqui, ó. Prazer. Prazer. Vamos mostrar um pouco ali do clima ali. Bonito aqui, né? Bem bonito. Provavelmente tem chalé, né? Pra poder ficar aqui, eu acho. Tem. Ali em cima mesmo. Tem um ali que bonitinho. Olha lá, pedra lá, ó. Falei, achei que não dava pra ver daqui. Olha lá, ó. Ah, é verdade. Mano, tá vendo lá em cima? Talvez eu vou dar um zoom pra vocês verem, mas não garanto não. Você vai pegar bem. Aí, galera, vou mostrar pra vocês a pedra do baú com o celular. É melhor de vocês verem, mano. Ó. Tão pertinho. Aí dá pra escalar lá em cima, lá, ó. Aí, acho que tem uma trilha por aqui, assim, ó. Bem aqui, assim, pra poder chegar lá, entendeu? Da hora. Tem uma vista muito legal aqui também, ó. João Paulo Domizete, duas pessoas. João Paulo, duas pessoas.